Forças policiais apreendem droga em ônibus. Vamos ver a matéria agora. Os 21 quilos e 800 gramas de maconha foram apreendidos durante uma abordagem do Batalhão de Polícia de Fronteira e da Polícia Federal. Os agentes abordaram o ônibus intermunicipal em Santa Terezinha de Itaipu. Durante uma revista rápida, a droga foi encontrada dentro de uma mala. O dono dessa bagagem também foi localizado. O jovem de 23 anos acabou preso por tráfico de drogas. O suspeito e a maconha foram encaminhados para a delegacia da PF de Foz do Iguaçu.